Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saia em Ação com Vida. E hoje nós convidamos os representantes do CRARJ no interior, a administradora Fernanda Tauil, representante em Niterói, região, e o administrador Rafael Barboso, representante em Nova Friburgo. Como nossa anfitriã da Comissão Especial da Mulher Administradora do CRARJ, teremos a administradora Yara Rezina. Yara, Fernanda, Rafael, sejam muito bem-vindos. Obrigada, obrigada, é um prazer estar aqui, não é, Fernanda, não é, Rafael? Muito. Então, nós abrimos esse espaço para que nossos representantes apresentem suas regiões, o polo do desenvolvimento existente e as oportunidades no mercado, bem como o cenário do empreendedorismo regional. Então, iniciando, gostaria de convidar a Fernanda, né, nossa representante em Niterói, São Gonçalo e região, para começar a explanação. Analista em Administração e Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, na Superintendência de Atenção Primária Saúde, é conselheira suplente no CRARJ, exerceu atividade na Prefeitura de Niterói, na Secretaria de Governo e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em Gabinete. Possui graduação em Administração das Casas Administrativas da AVM, pós-graduação em Administração Hospitalar pela Universidade Federal Fluminense, autora do projeto da cultura cívica, realizada em 2013 na Câmara Municipal de Niterói, para divulgar a Constituição Federal à população. Muito interessante isso, hein, Fernanda? Medalha Leila Diniz, olha que legal, recebida em sessão solene na Câmara Municipal de Niterói, em 2017. Ué, isso é uma novidade muito bacana, durante a homenagem pela inclusão do Dia do Administrador no calendário da cidade de Niterói. Fernanda, Conte para nós tudo o que você quer. Então, bom dia, Érica, Yara e Rafael Barroso, representantes do Conselho Regional do Rio de Janeiro e Nova Friburgo. Que prazer estar aqui com vocês para compartilhar com todos os estudantes e administradores e profissionais da administração sobre as nossas atividades desenvolvidas como representantes do interior. Eu estou como representante de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Magé. Em 2020, com a pandemia, ficamos prejudicados em desenvolver nossos trabalhos, como muitos profissionais, né? Mas com o avanço da vacina, em 2021, retomamos as atividades que eram necessárias presenciais. Mantivemos as virtuais, que não tinham prejuízo de resultado, e realizamos, com as diretrizes dadas pela gestão do presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, Leocir Dalpai, as atividades que foram planejadas e solicitadas para nós, representantes do interior. Com o objetivo de aproximar o Conselho Regional do Rio de Janeiro, de administração do Rio de Janeiro, nas universidades e no poder público local. E todos os representantes do interior foram entregando os resultados obtidos em seus municípios simultaneamente, proporcionando a valorização da profissão. Nas universidades, falamos sobre a importância do registro e apresentamos o convênio com a Universidade Corporativa do Conselho Regional de Administração, que possui 250 cursos com certificado. Também realizamos palestras, promovendo a difusão da ciência da administração e a valorização da profissão de administrador, visando a defesa da sociedade, que é a missão do Conselho Regional de Administração. Já no poder público, realizamos visitas ao poder executivo, nas secretarias de administração, com o objetivo de conhecer e analisar a lei que define do quadro de pessoal, dos cargos de carreira que existem na estrutura da prefeitura. Havendo necessidade de ajuste, nós entregamos um ofício de requisição de alteração legislativa, que é analisada pelo jurídico para as devidas providências. E, dessa forma, nós cumprimos com a finalidade estabelecida pelo Conselho Regional de Administração, que é resguardar o mercado de trabalho, evitando que profissionais alheios à categoria assumam tarefas privativas do administrador, conforme estabelece a lei nº 4.769, de 1965. E também apresentamos o convênio com a Universidade Corporativa do Conselho Regional de Administração para as secretarias de administração, que podem beneficiar os seus servidores com capacitação. No poder legislativo, nós sugerimos, através de um vereador, um projeto de lei, dia do administrador, para que seja incluído no calendário oficial da cidade, incentivando nessa data ações, palestras e solenidade, com finalidade de unificar e fortalecer a categoria. Em Niterói, no mês passado, nós realizamos uma importante sessão solene na Câmara Municipal, em comemoração aos 56 anos da regulamentação da produção, com destaque adicional para a Lei nº 3.144, de 27 de 5 de 2015. Homenageando 30 profissionais da administração. A Câmara Municipal de Niterói recebeu uma iluminação especial, na cor azul, que é a cor da nossa profissão. Foi muito bonito e emocionante para os profissionais que receberam homenagem lá. Eu estava lá, foi realmente lindo, foi muito bacana. É, profissionais, assim, com 30 anos no mercado, recebendo uma homenagem, num pós-pandemia, né, que basicamente nós sobrevivemos. Então, foi muito emocionante. Em São Gonçalo, já foi protocolado e está em andamento o projeto de lei Dia do Administrador. Em Maricá, o projeto de lei já foi protocolado. Nós estamos aguardando. Um fato interessante, que a minha coordenadora Iara vai gostar de saber, que é, essas sugestões desses projetos de lei, elas foram realizadas por vereadoras. Em São Gonçalo, dos 27 vereadores eleitos, só uma mulher. Já em Maricá, há 12 anos que não tinha uma representante feminina na Câmara. E ambos os municípios possuem a maioria do eleitorado feminino. Foi uma escolha minha. Eu quis ir por esse caminho. Eu falei, eu vou tentar um contato com as mulheres para ver como eu vou me sair. E foi muito receptivo, porque foi feito à distância. Eu não fui na Câmara visitá-las. Eu falei, vou fazer a minha primeira tentativa para ver se a gente consegue poupar em ida, porque a distância daqui de Niterói para São Gonçalo e Maricá é grande. E, realmente, a tecnologia da informação nos ajudou muito. E a gente está funcionando assim. Em breve, eu vou fazer uma visita para conhecer essas vereadoras, porque eu acho que é isso mesmo que a população quer. São representantes do povo que consigam agilizar os processos que podem ser realizados com as novas tecnologias da informação. Estou muito satisfeita e acho que o caminho é esse. E, para finalizar a apresentação das ações que desenvolvemos, eu destaco o Clube de Serviços do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, onde oferecemos ao comércio e serviços um convênio que proporciona desconto para os registrados. Então, é uma missão, é difícil, é trabalhoso. No meio dessa pandemia, a gente teve muitas dúvidas se a gente poderia continuar. Em alguns momentos, a gente ficou... Cuido da mãe, dou atenção ao conselho. Como que vai ser isso? Sempre tinha um que poderia adoecer na família. Não foi fácil. Mas, com o apoio de todos e compreensão, a gente está conseguindo desenvolver esse trabalho, que é muito importante, é uma missão. E eu acho que a gente passa pelo conselho para contribuir com os administradores que já fizeram isso pela gente. Rafael, você é muito mais novo do que eu, mas eu sou muito grata a todos os administradores que passaram e que fizeram um pouco para os estudantes que estavam se formando. Desde que eu me formei, eu sou registrada, porque um administrador foi na faculdade explicar a importância do registro. E, através desse registro, eu fiquei em contato direto com o conselho e fiz o meu concurso, fiz minhas pós, tudo com indicação. Na época, eram revistas, né? Hoje, vocês têm os links, tudo para vocês lerem com muita velocidade. Na nossa época, algumas revistas chegavam após o acontecido, porque tinham muitas greves no Correio. Lembram disso, Ciara? É, lembro, claro. Eu também. Então, a gente hoje tem essa oportunidade da informação chegar bem antes para vocês poderem participar de tudo. Então, fica aqui a minha disposição de poder ajudar nesse momento que a gente já está vendo que já está um pouco melhor, né? A gente já passou pelo pior. E estou aí à disposição para explicar mais algumas coisas que vocês queiram saber. Ok? Muito bom, Fernando. É um prazer escutar todas essas realizações que os municípios estão fazendo, esse trabalho de interiorização aqui dentro do CRARJ. Tem sido muito importante o desenvolvimento da produção como um todo, né? Em todo o Estado. Realmente é um prazer escutar isso. Yara, muito obrigada por essa ideia de trazer os representantes. Eu acho que é muito bacana. Bom, e vamos, então, para o nosso representante do município de Nova Fiburgo, o administrador Rafael Barroso, que é formado em Gestão de Recursos Humanos, bacharel em Administração, pós-graduado no MBA de Administração Pública e pós-graduando no MBA de Inteligência Competitiva e Inovação em Marketing. O Rafael, apesar dessa carinha de garoto, já possui mais de 10 anos de experiência em instituições de ensino superior de grande porte, com experiência em captação e liderança de equipe comercial. Relevante resultados obtidos em formação e expansão de base de pós-graduação, elevação de ticket médio e aumento de share. Ele é servidor público, né? Na função de técnico em gestão de recursos humanos da Prefeitura de Nova Fiburgo e, como já falamos, é claro, representante do CRARJ no município. Rafael, vamos ouvir um pouquinho do trabalho que você tem desenvolvido aí na sua cidade. Primeiramente, Érica, agradecer o convite de poder estar participando aqui com vocês. Para mim é uma honra ser representante do Conselho Regional de Administração em Nova Fiburgo. Agradecer o pedido aí, a participação da Iara, né? Em conduzir, em ajudar nesse trabalho. Fernanda, puxando um pouquinho do que você falou, eu percebo muito essa importância de fincar a nossa bandeira aqui no interior, né? Eu acho que a ideia do projeto é que a gente seja um link entre o Conselho e os novos profissionais da administração e os profissionais já existentes aqui no interior. Então, eu lembro que o meu primeiro contato com o CRA também foi através de um profissional, até o Rafael Monteiro, que vocês conhecem, né? Ele esteve na universidade, falou da importância do Conselho e aí eu tive esse approach com o Conselho. Então, assim, hoje eu percebo que nós somos peças fundamentais para fazer esse link. Então, levar essa mensagem do Conselho é garantir que a profissão dos administradores sejam exercidas por administradores de fato, né? Muitas vezes a gente vê profissionais de outras áreas exercendo a função do administrador e a gente sabe o prejuízo que isso pode trazer para a população, né? Então, assim, para ressaltar um pouco do que a gente vem fazendo, né? Quais são as ações que a gente tem desenvolvendo. Então, assim, conseguir em algumas universidades do interior divulgar e promover esses encontros com os alunos recém-formandos dos últimos períodos de administração e dos outros cursos que também são linkados ao Conselho para que eles pudessem ter esse mesmo contato que eu tive e eles tenham essa oportunidade hoje de conhecer os benefícios e as vantagens de serem associados ao Conselho. Então, assim, tivemos aí a participação do presidente, né? O professor Leocir. Então, assim, são raras as vezes que eu vejo um presidente de um Conselho em contato direto com alunos, ainda mais alunos do interior, né? Então, esse approach, né? Ter a mensagem do nosso presidente do Conselho no interior acho que foi fundamental. Os alunos se sentiram muito prestigiados. Nossa, o presidente do Conselho vai estar aqui para falar conosco sobre a mensagem, o que o Conselho tem de importante. Então, isso é muito bacana, a gratificação de ver esse link sendo feito, essa integração dos profissionais. A gente vem desenvolvendo aí também, como eu sou representante de Nova Friburgo, estou terminando aí o meu primeiro ano como representante aqui em Nova Friburgo e nesse momento a gente teve aí o aniversário do administrador, né? Do dia 9 de setembro, a gente conseguiu trazer palestras para dentro da prefeitura falando sobre a importância do administrador, os desafios da administração pública em tempos de pandemia. Então, eu acho que é uma mensagem super relevante e atual, ainda mais nesse momento de pandemia realmente que a gente tem vivendo, esse distanciamento social, agora tivemos também a divulgação do ENCAD dentro das universidades parceiras aqui do interior e dentro da prefeitura, onde eu atuo. Consegui, não consegui, infelizmente, fazer nenhuma projeção luminosa, né? No tom de azul, a cor do administrador, da profissão, mas fiz a divulgação, a gente conseguiu fazer a divulgação para prestigiar uma ação realizada pelo CRA, que foi a iluminação do Cristo Redentor. Então, eles viram, eles tiveram essa oportunidade de ver as atividades que estão sendo realizadas, né? E trazer isso um pouco aqui para a nossa região. Consegui, assim, a gente tem feito encontros com outras câmaras de vereadores, sem ser a de Friburgo, para poder tentar implementar o Dia do Administrador. Em Friburgo, esse dia já é comemorado, ele já é institucional, dentro da prefeitura, já tem essa lei prevista, a gente faz essa comemoração, mas Friburgo tem cidades limítrofes, que ainda não fazem essa comemoração. Então, hoje a gente está tentando levar e introduzir o Dia do Administrador nas cidades limítrofes de Sumidouro, Duas Barras, Bom Jardim, Carmo, Trajano de Moraes, Cordeiro, Santa Maria Magdalena, São Sebastião do Alto, com o intuito de homologar esse dia e a gente poder, através desse dia, enfatizar a importância do administrador. Apesar de ser o representante de Friburgo, acho que cabe a nós, aqui no interior, tentar permear essa atividade para as cidades que são vizinhas. Trazendo um pouquinho do que o CRA tem feito com relação à economia da região, o que a gente tem feito para ajudar, o que acontece? Friburgo, não sei se as meninas conhecem, é o Marco Zero, ele é o centro do estado do Rio de Janeiro. Então, a questão logística, tem muita coisa que chega em Nova Friburgo para ser permeada pelo estado do Rio. Então, a logística tem trago novas oportunidades para administradores na região. Então, a gente vê que esses profissionais estão sendo recontratados e estão surgindo novas frentes de trabalho para esses profissionais. É importante salientar que o Polo é um pólo metal-mecânico. Nós temos hoje grandes empresas na área de fechaduras, cadeados, toda essa parte metal-mecânica. Eu acredito que todo mundo aí em casa deve ter uma fechadura, um cadeado da Stam, que hoje é entregue para o Brasil todo. Então, essa indústria é localizada em Friburgo e hoje ela está trazendo muitas oportunidades de trabalho para os administradores. Então, a economia está começando a ser reaquecida através dessa frente. Então, é importante a gente estar em parceria com essas indústrias para divulgar os nossos cursos, todas as vantagens que o CRA tem a oferecer. Friburgo também é conhecida como o Polo, a capital da moda íntima. É interessante ressaltar porque hoje nós temos várias pessoas que vêm de outros estados para realmente fazer a aquisição de lingerie e fazer esse processo de revenda. Então, por que não, através do plano de cursos do CRA, capacitar essas pessoas para dar um atendimento de qualidade aqui na nossa região? Friburgo foi conhecida, se eu não me engano, em 2020, ano passado, como a capital da moda íntima e um dos maiores produtores de moda íntima do Brasil. Isso é importante salientar também. Tivemos boas ações nesse momento de pandemia. Toda a nossa fabricação texto se voltou para a produção de máscaras. Então, uma boa ação que a cidade de Nova Friburgo realizou e contribuiu para todas essas cidades limítrofes aqui do interior. Temos também o Festival do Morango, o Festival do Morango com Chocolate. Para quem não conhece, em outubro a gente sempre realiza anualmente aqui o Festival do Morango com Chocolate, é um festival conhecido aqui no interior. Friburgo é reconhecido pela plantação de morango que nós temos. E é uma festa muito comemorada. Esse ano, infelizmente, a gente não pôde ter em razão da pandemia, mas a gente já está fazendo esse link para que a gente possa desenvolver essas ações de turismo que é importante para a cidade, para a economia da cidade. E ter esses profissionais, de repente, através do clube de descontos, de benefícios do C.R.A., trazer uma proposta diferente e trazer de volta, reaquecer esse comércio através do festival e dessas ações de turismo. Então, gente, eu acredito que era... Olha, eu adorei saber do Morango com Chocolate, gente, já deu água na boca, já deu água na boca, já quero. Mas muito legal, Rafael, você comentar essa questão da pandemia, porque os empreendedores da região souberam se reinventar naquele momento supercrítico, fazendo máscaras, num momento em que estava todo mundo se perguntando. E agora? é muito interessante essa capacidade empreendedora da região, né? E a criatividade, né, Erika? Se realmente a gente não está recebendo pessoas para poder realmente girar o comércio através da lingerie, qual é o outro ponto que a gente pode utilizar agora? E uma forma de ajudar a sociedade também, né? Claro, claro. E eu vou fazer uma pergunta. E sobre o polo de desenvolvimento aí de Niterói, da região de São Gonçalo, fala um pouquinho também, trazendo para a gente aqui, para o administrador, que interessa conhecer, não é? A região. Claro. Sim, né? No Brasil, todos vão nos ouvir. Diz aí. Então, dentre as atividades econômicas de Niterói, a maior vocação é para comércio e serviço. Então, a gente ficou um pouco prejudicado, não foi fácil, mas há oportunidade na área de gerenciamento em diversos segmentos, principalmente nesse pós-pandemia, em consultorias e com oportunidade também nas universidades para os professores. Em Niterói, tem uma quantidade boa de universidades. O empreendedorismo, acho que quem tem o estudo de administração tem como inovar, não está fácil, mas tem que ter realmente, como o Rafael falou, criatividade. Um estudo já é difícil sem, então, imaginar, né? E realmente é um grande desafio ser empreendedor nesse país. É verdade, ser empreendedor é muito desafiador. E a gente, falando sobre o CRA e o que a gente pode oferecer, um pouco mais, para os nossos colegas, da administração, a gente tem a Universidade Corporativa, a UCADM, nós temos inúmeros cursos lá, que os nossos colegas administradores e internautas que estão nos ouvindo podem acessar para poder estar se atualizando com alguma informação e pedir. Nós temos um canal interessante, não é, Rafael, mesmo assim. E esse trabalho que vocês fazem de divulgação do CRA, tanto é bom para o Conselho, quanto é bom para os estudantes, para que eles conheçam tudo isso, o nosso serviço. Quantas palestras temos maravilhosos nos nossos canais, não é, Érica? Cada uma mais interessante. Você falou em logística, a gente tem comissão especial de logística que traz muitos temas interessantes. Na área de saúde, que a Fernanda é da área de saúde, também temos da área de saúde, e essa nossa conversa aqui no Saia em Ação com Vida foi exatamente para trazer essa informação de todos, de todos os representantes para que todo seja uma coisa amplamente divulgada. Não que as pessoas não conheçam, mas assim a gente força um pouquinho a conhecer, não é verdade? É verdade. Então, eu gostaria de propor uma pergunta para vocês e ver que vocês poderiam desenvolver tanto Fernanda quanto Rafael. Adorei conhecer e conversar com o Rafael aqui, Fernanda já conheço, mas Rafael foi muito bacana. Então, assim, é um tema que a gente está no Conselho, sempre isso na cabeça foi inclusive o tema do nosso encad, quais na atualidade são os desafios para a recapacitação do profissional de administração, porque a gente sabe que nesse momento foi difícil e muitos tiveram que se recapacitar. Então, qual o desafio que vocês podem entender que seja difícil e onde ele pode procurar alguma coisa? E tomando aqui a frente na resposta, Fernanda, não ultrapassando, mas eu acho que a gente pode resumir isso aí em aprendizado permanente, né? Eu acho que o aprendizado permanente das novas tecnologias, a cada momento surge uma tecnologia nova, então, para o administrador conseguir balancear isso é realmente um trabalho de maestro, né? Tem que ter muita maestria para conseguir alinhar todas essas atividades, administrar o tempo dele e com essas novas tecnologias que estão aparecendo. Eu acho que é importante também o cenário político e econômico que está mudando constantemente, então, ele tem que se manter atualizado sobre as novas regulamentações, as novas leis. Eu acho que, em resumo, seriam os principais desafios aí do administrador. Fernanda, concorda? Concordo. Eu acho que está perto dos profissionais também, como nós temos feito, né? Frequentando os conselhos, o nosso Conselho Regional de Administração, também é uma boa estratégia, né? Até para trocar informações com o colega de trabalho, porque no meu caso, por exemplo, quando eu fiz o concurso, cada administrador ia para uma unidade hospitalar, então, você ficava sozinho, né? Geralmente, quando os médicos vão trabalhar, eles conversam com médicos, então, eles continuam, né? As suas trocas de informações com profissionais da área, mas nem sempre isso acontece com o administrador. Às vezes, você fica isolado sozinho e você poder estar perto do administrador, como a gente tem feito aqui, Rafael, conhecendo você, o que você faz, o que a gente pode trocar. Rafael, me passa o que você está fazendo e eu te passo o que eu estou fazendo, né? Eu uso benchmark, né? Então, assim, não tem sido fácil, não, eu tenho sentido realmente que a gente precisa estar buscando permanentemente, como você falou, um estudo continuado e, junto com os amigos que buscam isso também dentro do conselho, acho que fica mais fácil e um caminho melhor para a gente poder sofrer. É uma missão. É uma missão, com certeza. A educação continuada dentro da administração é imprescindível para o desenvolvimento da administração, para o desenvolvimento das empresas, das organizações públicas, privadas. O trabalho de vocês realmente é imprescindível para o crescimento do país. É árduo, mas é gratificante, é, Érica? É, exatamente. É verdade. Bom, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês em mais um Saia em Ação. Foi uma delícia essa conversa e vamos continuar, vamos chamar os outros representantes, Iara. Agora me contei. Vamos conversar. Agora me contei. Pode falar. Esse é o primeiro Saia em Ação convido no interior. E vocês do interior que estão nos ouvindo, por favor, entre em contato conosco. o Saia em Ação está aqui para te receber. Com certeza. Rafael, prazer conversar com você. Fernanda, sempre muito querida. Obrigada. E, Iara, não preciso nem dizer nada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, quer saber mais sobre a administração, acesse as nossas redes e quer saber mais sobre o interior, você vai acompanhar aqui nessa sequência do Saia em Ação. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto